Meus queridos amigos, no dia 3 de março desse ano, as ações da Sanepar bateram R$3,42, a mínima do ano. As ações do Banco do Brasil chegaram a ser negociadas abaixo dos R$33 por duas vezes nos últimos 12 meses e ainda em 2022 era possível pagar menos de R$30 nas ações. Mas hoje a realidade não é mais essa. A BBS3 já passa dos R$45, acumulando um retorno de mais de 40% ao ano, se a gente considerar os dividendos. E a Sanepar, desde dezembro do ano passado, já entregou um retorno de mais de 30%. Retorno ou recuperação, como você preferir. A pergunta que muita gente gostaria de saber, de ter a resposta é as ações ainda estão baratas ou a promoção acabou? Será que ainda vale a pena comprar ações dessas empresas, mesmo que a mínima já tenha ficado bem para trás? Sim ou não? Muita gente ficaria muito feliz em ter uma lista de quais ações dá para você comprar, com a certeza de estar fazendo um bom negócio, de estar comprando barato. Eu já fico muito contente se você deixar o like nesse vídeo aqui. E isso já é lindo para mim, já é suficiente. No vídeo de hoje, eu não vou te dizer o que você deve fazer com o seu dinheiro. Não se trata de recomendação de investimentos, nunca se trata disso aqui no canal. Mas eu pretendo levantar alguns pontos e fatos que poderão te ajudar a tomar suas decisões por conta própria e vou dar a minha opinião também. Antes de querer uma resposta como essa, você querer que uma resposta dessa caia do céu, o investidor precisa definir o que é uma ação barata para ele. O que é uma ação barata para você, por exemplo? Comenta aqui embaixo o que é uma ação barata na sua opinião. E antes de responder essa pergunta, a gente precisa esclarecer também o que não é uma ação barata. Uma ação não pode ser considerada barata pelo simples fato de ter caído muito desde a máxima, no período mais recente. Assim como não pode ser considerada uma ação cara também apenas por ter subido de preço de forma significativa. Não é simples assim. Certa vez, um investidor dos bons, inclusive, ele disse que o tempo é amigo dos bons negócios. Quem falou foi o Warren Buffett, não sei se você conhece. Então, se você compra uma ação de uma empresa ruim só porque caiu demais, ao segurar uma ação como essa na carteira no longo prazo, você vai ter prejuízo de qualquer forma se a empresa não gerar valor. Uma empresa com fundamentos ruins, ela vai acabar corroendo o seu dinheiro. Então, responde rápido aí para mim, sem pensar muito. 50% de queda é muito? Dá para desconfiar que uma ação está barata só porque ela caiu 50%? Sim ou não? A resposta é sim. Dá para você desconfiar, até suspeitar, você vai analisar. Só não dá para você dizer que tem certeza que está barato porque caiu 50% e sair comprando. Então, o IBR3, por exemplo. Quem comprou em maio de 2013, depois de ver a ação cair 50%, achando que estava barata, viu ela cair 50%, pelo menos mais 8 vezes depois daquilo ali. Então, antes de avaliar o preço, você precisa avaliar os aspectos qualitativos da empresa para ver se compensa, se vale a pena ou não. Nunca vai ser garantia, mas você precisa fazer a lição de casa. Eu vou listar aqui alguns fatores e a gente vai voltar no tempo e verificar se Sanepar e Banco do Brasil poderiam ser consideradas, um tempo atrás, ações baratas de fato e se elas ainda podem ser consideradas ações baratas. Beleza? Vamos ver quais são esses fatores? Primeiramente, a empresa precisa ter um balanço sólido, você precisa encontrar negócios rentáveis, boa rentabilidade, uma empresa com boas margens, sempre é bom, compara com os concorrentes, empresas do mesmo setor, crescimento consistente de lucros e receitas ao longo do tempo, boa geração de caixa, conversão de EBITDA em caixa. É claro que banco a gente está falando de EBITDA. E no caso de empresas mais maduras, um pagamento de dividendos consistente, isso pode ser um bom critério também. Boa gestão e boa governança, esses são alguns critérios bem interessantes de se avaliar. Se a empresa passa nisso aqui, pode ser uma boa. Claro que todas as empresas envolvem seus riscos, disso você não vai conseguir fugir. Mas é justamente a análise dos fundamentos que diz para o investidor se são riscos que vale a pena recorrer ou não, entendeu? Fugir do risco não tem como. Então, Senepar e Banco do Brasil, elas passavam e ainda passam nesses critérios, na minha visão, na minha humilde opinião. Claro, é que com mais louvor em alguns critérios e passa meio arrastado em outros, mas no geral dá para dizer que são empresas com bons fundamentos. Atualmente, sim. Se você olhar os indicadores de Banco do Brasil, vamos ver quais são os indicadores? Banco do Brasil tem um bom ROE, é uma empresa que tem um ROE interessante, principalmente se você comparar os indicadores atuais do banco. P sobre L indica que as ações podem estar sendo negociadas com desconto. PVP 0,8, um dividend yield bacana de praticamente 10%, 9,6. Boa margem líquida, empresa que não é tão alavancada, um banco que não opera tão alavancado. Você vê aqui pelo patrimônio sobre os ativos. Aparentemente, uma empresa interessante com bons fundamentos. Agora vamos olhar os indicadores da Senepar para ver se passa no teste também. Olhando aqui para os indicadores, P sobre L e PVP também indicam para a gente que a ação pode estar sendo negociada com desconto ainda. Um dividend yield interessante mesmo com um payout baixo. Isso significa que a empresa pode estar descontada, porque um payout lá embaixo, que é o percentual do lucro que ela distribuiu, mesmo assim o dividend yield não está ruim. Você vê que está acima de 7%. Uma empresa que tem boas margens. A rentabilidade da Senepar também não é ruim. Você olha aqui pelo ROE e pelo ROE, que não é uma rentabilidade ruim. É uma empresa que apresenta bons números. O problema da Senepar, a gente vai ver que é outro. Mas olhando para os indicadores, dá para concluir que, aparentemente, são bons os fundamentos de ambas as empresas. Eu também analisei o histórico dos últimos 5 anos das duas e, sim, elas passam no teste. Não passa com louvor em tudo, mas passa. Algo que o investidor também precisa ficar ligado, que é interessante, você vê aqui que em 2019 o ROE da Senepar era de mais ou menos 17,5%, maior da série histórica. Foi quando ela apresentou a maior rentabilidade. E o PVP era de 1,72%, o maior também da série. Hoje, o ROE é de 12,95% e o PVP de 0,7%. Então, mesmo que o ROE de 2019, para quem comprou naquele momento, se mantivesse como a média da empresa no médio e longo prazo, a ação entregaria provavelmente um retorno menor no longo prazo, por aquele preço, do que entrega, caso você compre com um PVP de 0,7% agora e um ROE médio no longo prazo de 13%, como é o ROE atual da empresa. É claro que você não consegue saber se ela vai manter esse ROE no médio e longo prazo. E é claro também que o cenário de taxas de juros era diferente em 2019, o custo de oportunidade, digamos assim, também era outro. Mas o que isso mostra pra gente? Isso mostra que nos momentos de alta do mercado, o investidor aceita realmente pagar muito mais caro, com mais facilidade, nas ações das empresas. E nas baixas, parece que às vezes acaba faltando coragem. Por que eu digo que falta coragem? Porque se a gente não tomar cuidado, a gente meio que fica sempre esperando um sinal de que a coisa vai melhorar antes de comprar. Primeiro eu quero ver se vai melhorar, depois eu compro. E aí depois que esse sinal vem, você vai tentar comprar, você vai acabar sempre pagando mais caro do que o que você poderia ter pago antes. Não tem jeito, é assim que funciona. É risco e retorno andam juntos. Então, se estavam baratas ou não, se eram boas opções de investimento ou não, nas mínimas, é algo muito particular de cada investidor. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua opinião, a gente pode discordar ou concordar. Agora, o investidor que está se perguntando, será que as ações ainda estão baratas? Eu suponho que quem está se perguntando isso, no mínimo, acreditava que estavam baratas antes dessa recuperação que a gente teve. Então, nesse caso, primeiro, o investidor precisa tomar cuidado se ele não está querendo comprar só influenciado pelo desempenho mais recente, o que é perigoso. E também o investidor precisa entender os motivos das altas das empresas minimamente. É claro que não dá para a gente cravar e explicar 100% das razões de todas as altas das ações da Bolsa de Valores nos mínimos detalhes. Não dá. Você acha que sabe, mas não sabe. Não dá para eu te falar, olha, BBS3 subiu isso por conta disso e disso e isso, subiu esse pouquinho por causa disso, subiu mais um pouquinho por causa disso, Sanepar subiu por conta disso e disso e disso, foi só isso aqui que foi o motivo. Mas, a princípio, a gente consegue concluir que o Banco do Brasil, por exemplo, subiu tanto por conta de uma melhora nos resultados e nas perspectivas de melhores resultados para o futuro, tanto que as ações vêm se recuperando mesmo antes do Ibovespa começar a subir nesse período mais recente. A ação do Banco do Brasil se recuperando há muito mais tempo, subiu muito esse ano, subiu mais de 30% nos últimos 12 meses contra cerca de 7% do Ibovespa que deu essa arrancada nesse mês, no último mês. E a parte mais recente dessa alta certamente se deve a uma visão também mais otimista por parte do mercado com relação ao cenário macroeconômico. Estou falando da alta mais recente em Banco do Brasil e em outras ações que a gente viu também. A inflação recuando, Selic podendo começar a cair logo, logo, tudo isso contribuiu. Você tem o cenário fiscal dando sinais de que vai ser melhor do que o que era esperado um tempo atrás. Reforma tributária pode pintar também como mais um ponto positivo. O PIB dando sinais de melhorar. Isso tudo aí acabou contribuindo para a recente alta das ações do Banco do Brasil e da Senepar e de muitas outras. Mas quando a gente analisa os resultados da Senepar, ela não entregou nada demais. Não foi uma melhora como a gente viu no Banco do Brasil. Resultados recordes. Pelo menos não na minha opinião. Não houve nenhuma melhora significativa nos fundamentos da empresa e nas perspectivas de longo prazo. Não que fosse ruim, mas não melhorou em nada. Não mudou muita coisa. Recentemente a gente teve o veredito sobre o patamar de revisão tarifária. Muita gente estava guardando essa informação, essa divulgação dessa informação para saber se ia comprar a empresa ou não, se ia comprar as ações ou não. Então abaixo dos R$4,00 e até bem abaixo que a empresa foi negociada, o que dava para enxergar na Senepar? Dava para enxergar que ao longo dos últimos anos, era uma empresa que vinha tendo seus reajustes e as suas revisões tarifárias abaixo do que seria esperado e até justo, na opinião de muita gente, muita insegurança regulatória e por isso o mercado acabou penalizando, precificando a ação de acordo com esse nível de risco maior que passou a enxergar ao longo do tempo. Então as ações da Senepar negociam ainda hoje num patamar de múltiplos abaixo dos seus pares, mesmo com a alta. Só que naquele preço, mesmo com todos esses fatores, eu, por exemplo, ainda vi um negócio resiliente, um setor perene e estava passando por muita coisa. Há pouco tempo, um, dois anos atrás, a empresa meio que viveu uma tempestade perfeita e era difícil o cenário ficar pior ainda para a Senepar. Em outubro do ano passado, ela solicitou essa revisão da sua base de ativos regulatórios, que já estava bem atrasada, diga-se de passagem, já fazia muito tempo. O consenso do mercado, para vocês terem uma ideia, era de uma revisão total para esse ano, de um aumento total de apenas 4%. As ações estavam precificadas considerando isso. O aumento foi maior. Então dá sim para dizer que isso pode ter ajudado um pouquinho também o desempenho das ações, mas nada comparado ao resultado histórico muito bom que o Banco do Brasil entregou em relação aos seus principais concorrentes. Por isso, na minha opinião, deixando claro que é a minha opinião isso daqui, não é recomendação nenhuma, as ações da Senepar ainda estão baratas, mas o risco de comprar agora é maior pelo fato de os fundamentos não terem se alterado muito. É claro, os riscos permanecem, segue sendo uma boa, bons fundamentos, difícil perder dinheiro comprando pelo preço atual no longo prazo. O Banco do Brasil realmente surpreendeu muito positivamente, mas por outro lado, as ações também subiram muito mais, pagando mais dividendos. Então, se a ação do Banco do Brasil, para vocês terem uma ideia, subir mais de 20%, o que não é pouco também, ela chega nas máximas históricas. Então, o Banco do Brasil já subiu bastante. Nos dois casos, a gente ainda pode estar diante de duas ações com bons fundamentos, a bons preços, mas é evidente que a margem de segurança agora é menor do que já foi. Então, se ambas continuarem sendo o que são, se as empresas continuarem mantendo esses fundamentos e entregando resultados próximos do que sempre entregaram, corrigidos pela inflação, é claro, um crescimento médio em linha também, em rentabilidade em linha, com a média, o investidor que comprar agora, na minha opinião, pelo preço atual e segurar, não vai fazer um negócio ruim. Mas isso aqui, deixando claro de novo, é só a minha opinião. Só que a gente precisa lembrar que existem os riscos, inclusive riscos das empresas piorarem e não continuarem entregando resultados parecidos com a média. A empresa pode piorar, o negócio pode começar a gerar menos valor, destruir valor por um tempinho. E além disso, não basta você garantir que as suas chances de perder dinheiro são pequenas para você considerar um bom investimento. O investidor, ele precisa avaliar se, às vezes, não tem algo melhor para investir num momento com o potencial de entregar um retorno até melhor com um nível de risco parecido. Entende? É isso que faz com que você consiga fazer boas escolhas. Mas isso aí é o papel de cada investidor. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui. Banco do Brasil e Sanepar, BBS3 e SAPRE4. Ainda está descontada? Ainda estão descontadas? O que você acha? Qual é a sua opinião? Vale a pena? Ou tem coisa melhor nesse momento? Na Bolsa de Valores eu fico por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Lembrando, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar o like. Tamo junto. Valeu!